Agora o assunto não é tão feliz assim, né? Porque ao menos quatro pessoas ficaram feridas após um bombardeio russo na região portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Em meio ao conflito, a Rússia anunciou que vai sediar uma série de treinamentos militares em conjunto com outras nações e a China já confirmou presença. Mais uma vez, a China se inclinou para o lado de Moscou. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês enalteceu um discurso de Vladimir Putin feito na última terça-feira. Quando o russo chamou a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan de uma provocação planejada dos americanos. Wang Wenbin disse que as palavras abraçam a cooperação estratégica e reforçam o apoio entre os dois países. Pouco tempo depois, Pequim confirmou o envio de tropas à Rússia para exercícios militares em conjunto com os anfitriões e também com Índia, Belarus, Mongólia e Tajiquistão. Mas negou que a ação tem a ver com os conflitos atuais no mundo. Enquanto isso, em Odessa, no sul da Ucrânia, um bombardeio deixou um resort turístico em chamas. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. É perto dali que fica o porto de onde saem navios carregados de grãos, como a primeira embarcação humanitária da ONU que partiu rumo à África carregada de cereais. O secretário-geral das Nações Unidas já está na Ucrânia para uma reunião com os presidentes turco e ucraniano marcada para esta quinta-feira. Eles vão falar sobre o risco em torno da usina nuclear de Zaporizhia e sobre tentativas de diminuir a atenção militar na região, disse o porta-voz da ONU em Nova Iorque. Aqui em Washington, o Departamento de Estado afirmou mais uma vez que os Estados Unidos não têm intenção em ver o conflito Ucrânia-Rússia se agravar ou se estender para outras partes do mundo. Os americanos também disseram que valorizam o esforço da Turquia, que costurou um acordo para liberar os navios nos portos ucranianos carregados de alimentos. Os americanos também disseram que valorizam o esforço da Ucrânia-Rússia.